O Ritmo é de boi Na mistura de batuque e de poema Esse som Que força que domina e que desperta Carta de forria que diverte Esse som Esse som É banho de chuva no meio da rua É pôr do sol no cais É beijo, roupa, do sorriso, um abraço Esse ritmo de boi melhor me faz Quando a toada toca o mundo para de girar O relógio não existe A tristeza desistiu E nesta festa O clube estresse perdeu a conta E a solidão Tirou férias deste lugar É só vestir essa camisa E vem com a gente balançar Balançar, balançar Isso aqui tá muito bom Quem quiser me conhecer Foi bomba, eu posso sou Qualquer um pode aprender É só vestir Essa camisa E vem com a gente Balançar, balançar, balançar Isso aqui tá muito bom Quem quiser me conhecer Foi bomba, eu posso sou Qualquer um pode aprender O ritmo é de boi Essa galera é demais É do norte, é do mato Sacode um balanço gostoso Tá cheio de amor pra dar Não pede passaporte Ou qualquer documento Vem Deixa o som te levar Nessa festa, meu bem É da cor do bronze Da morena Mistura de batuque De poema Esse som Oi! Força que domine Que desperta Carta de oforria Que liberta Esse som Esse som É pôr do sol no cais É beijo roubado Sorriso, um abraço Esse ritmo de boi Melhor me faz Quando a toada toca O mundo para de girar O relógio não existe E a tristeza desistiu E nessa festa O estresse perdiu a conta E a solidão Tirou férias desse lugar É só vestir essa camisa E vem com a gente balançar Balançar, balançar Isso aqui tá muito bom Quem quiser me conhecer Oi, pumba, é o nosso som Qualquer um pode aprender É só vestir essa camisa E vem com a gente balançar Balançar, balançar Isso aqui tá muito bom Quem quiser me conhecer Boi, pumba, é o nosso som Qualquer um pode aprender O ritmo é de boi